Feche os olhos. Agora pensa acerca do amor. Normalmente, quando pensamos no amor, pensamos naquela sensação amena, o conforto e a confiança de ser cuidado. O tipo de atenção agradável que recebemos do nosso parceiro. Os gestos amorosos, os abraços íntimos. Mas na realidade o amor é medido na medida em que consegue aguentar o melhor e o pior no relacionamento. Isso é sobre o que queremos falar desta vez. Vamos falar acerca de um conceito cabalístico chamado o amor cobrirá todos os crimes. Ou seja, o amor cobre todas as falhas e erros. É sabido que os relacionamentos têm altos e baixos. O que queremos saber é como manter o nosso amor um pelo outro acima de quaisquer obstáculos ou mudanças no nosso relacionamento. Mais do que isso, queremos aprender como aumentar o amor enquanto atravessando estados negativos. O principal aqui é que ao invés de nos deixarmos atolar no fundo dos nossos problemas, cólicas e rancores, precisamos construir a nossa ligação acima de tudo isso. Na lição anterior falamos acerca dos nossos impulsos e anseios, os desejos de controlar a outra pessoa, criticar e mudá-la, sem na realidade considerar o outro e as suas necessidades. Resumidamente, precisamos nos familiarizar com o ego que opera dentro de nós e causa tantos problemas nos nossos relacionamentos. Compreendemos que não deveríamos ficar envergonhados com estas tendências ou eliminá-las, mas reconhecê-las sem julgar. Agora, gostaríamos de entender o porquê. Porquê que nos foi dada esta natureza interna, com todos os impulsos e desejos negativos? Para que serve? Está pronto para descobrir? A sabedoria da Kabbalah explica que a natureza evolui o nosso ego para que pudéssemos construir uma ligação mais elevada acima dele. Outra vez, a natureza evoluiu o nosso ego para que pudéssemos construir uma ligação mais elevada acima dele. E essa ligação é o que chamamos de amor. Se nada estiver errado, se não houver negatividade, separação, se não houver ego, então não pode haver amor. Ou pelo menos não um amor maduro e profundo. Talvez um amor hormonal passageiro e uma atração que desaparece com o tempo, ou um sentimento de conforto material. O amor verdadeiro tem profundidade, é rico, possui camadas, tem a capacidade de nos ligar precisamente devidos a estes altos e baixos que experienciamos. Apenas aí podemos dizer que alcançamos uma ligação verdadeiramente profunda, porque cada situação que ultrapassamos juntos faz-nos mais fortes. Mas por forma a alcançarmos isto, precisamos aprender como elevar-nos acima destas situações e acima do nosso ego. Ou então como podemos começar a praticá-lo? Um princípio muito importante que precisamos considerar é o seguinte. Os nossos sentimentos para com o nosso parceiro são os nossos sentimentos. É um reflexo da nossa abordagem subjetiva para com ele. Portanto, o que vemos no nosso parceiro somos nós mesmos. Ou seja, o nosso parceiro é o nosso espírito. Conhece o ditado como não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos? Nos relacionamentos este ditado tem aplicações práticas, porque se pudermos perceber que tudo o que criticarmos no nosso parceiro, as falhas, os aspectos negativos, o mal, tudo depende da nossa perceção. Significa que nos são dadas possibilidades infinitas para trabalhar na nossa melhoria. O relacionamento transforma-se num laboratório onde nos é permitido praticar a elevação acima da nossa perceção negativa uma e outra vez, usando o amor e a empatia acima do nosso julgamento e insatisfação. Ou seja, não esperamos sentir-nos bem para praticar uma atitude de amor para com o nosso parceiro. De facto, estamos a exercitar os nossos músculos do amor precisamente quando sentimos rejeição ou distância do nosso parceiro. A ligação entre nós torna-se o alvo, enquanto nos esforçamos por cobrir o nosso julgamento e crítica e o desejo de mudar o nosso parceiro com um esforço para vê-lo de uma forma positiva. O que estamos realmente a fazer aqui é dividir a nossa realidade em dois níveis. Um nível é a nossa visão instintiva das coisas, onde o nosso ego comanda. É onde vemos as falhas, problemas, fraquezas e todo o tipo de coisas que o nosso parceiro faz que nos aborrece e nos deixa danados. E não eliminamos nada disso. No segundo nível, pegamos em todas estas falhas que vemos como uma oportunidade que me está a ser dada, que me está a ser oferecida para cobrir com amor, para responder de forma positiva e aceitar os seus hábitos e desejos como eles são e aos nossos parceiros como eles são, tal como gostaríamos que nos aceitassem. Lembro-me que o meu parceiro é da forma que é por causa de tudo o que acumulou durante a sua infância e para além disso. E não podemos mudar nada disso. Portanto, sim, permanecemos nós mesmos e o nosso parceiro ele mesmo. Não tentamos controlá-lo, não, mas permitimos-lhe ser como ele é. Estamos dispostos a aceitá-lo como o nosso amigo querido com todo o bem e o mal. E ele faz o mesmo por nós. Esta abordagem é o que cria uma conexão mais profunda e carinhosa. Isto não é uma coisa única. Fazemos isto uma e outra vez. E de cada vez sentimos a raiva e a crítica a aparecer, trabalhamos para ajustar a nossa perspectiva. Isto pode e vai acontecer dezenas, centenas, mesmo milhares de vezes, até revelarmos e corrigirmos o nosso ego por completo. Desta forma, alcançamos um método que nos ajuda a relacionar-nos corretamente com tudo no nosso exterior. Porque uma vez que tenhamos alcançado isto com o nosso parceiro, conseguimos fazê-lo com qualquer pessoa. É largar o nosso desejo de controlar o outro e criticá-lo e abrir caminho ao amor e conexão e empatia, elevando-nos a níveis cada vez mais altos de conexão. Da maior importância é que este esforço seja mútuo. Porque ao longo do tempo, se apenas um dos lados está a fazer esse esforço, então o outro lado não vai ter força para continuar. Desiste. Portanto, devem dar exemplos de comportamentos corretos um ao outro e falar acerca das suas concessões. Falar um ao outro dos seus esforços. Dar um exemplo é a melhor forma de ajudar o nosso parceiro a ser bem-sucedido. Torna-nos parceiros contra o nosso ego comum. É o que nos ajuda a chegar mais próximo, acima do ego, tornando-nos num. Vamos verificar o que aprendemos. Aprendemos que é através das situações desagradáveis que podemos fortalecer o nosso amor. Mas apenas se as utilizarmos como oportunidades de nos elevarmos acima dos nossos impulsos negativos. Aprendemos que as falhas que vemos uns nos outros são o resultado da nossa perceção subjetiva. Cada vez que nos elevamos, recebemos uma oportunidade para avanço pessoal, para longe da crítica e de nos fecharmos nas nossas perceções limitadas, na direção de expandirmos empatia, amor e ligação com outra pessoa. E deve ser um esforço mútuo. Na próxima lição, vamos discutir ferramentas práticas que nos podem ajudar a revelar ainda mais este espaço partilhado entre nós.